Estava acostumado com o troço dormindo no caixão, tu viu o troço levantar no buraco. Quando eu olho na parede e vejo o serventário, as lágrimas ganham meu rosto num pranto sem fim. Sinto na cama e fico sozinho no quarto, venha saudade maldita se aflossa de mim. Levanto com um guarda-roupa e abro as portas, vejo a blusa vermelha que você deixou. E aí então desespero, rouba minha calma, eu saio pra rua e até minha alma, chora em silêncio ao sentir minha dor. Deus é o Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido, mande um alívio a esse coração que sofre. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço, porém padecer como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte. E aí então desespero, rouba minha calma, eu saio pra rua e até minha alma, chora em silêncio ao sentir minha dor. E aí então desespero, meu Deus é o Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido, mande um alívio a esse coração que sofre. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço, porém padecer como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte.